Você tem teu e-book, tem teu audiobook. Agora, para criar o livro comercial é muito mais fácil. A Amazon tem um sistema de impressão sob demanda. Então, quando alguém compra teu livro, a Amazon imprime esse livro e envia para a pessoa. Espetacular! Antigamente, como é que funcionava? Você fala, tá, eu vou transformar o meu e-book, meu audiobook, num livro real, num livro físico. Aí, o que você tem que fazer? É imprimir 100 mil cópias desse livro, investir não sei quantos mil reais ou talvez milhões de reais, dependendo da quantidade de impressão. E tinha que guardar isso tudo num lugar e cruzar os dedos para isso vender, né? Torcer para que esses livros se vendam, para você recuperar teu investimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você simplesmente entra nesse programa da Amazon e tem outras empresas que não é só a Amazon que fazem isso, que é Impressão Sob Demanda, você pode procurar no Google, ou Impressão On Demand. Acho que é isso. Não tenho certeza, mas é por aí. E aí, essas empresas, a Amazon, vai imprimir teu livro só quando alguém comprar. Você não tem gasto nenhum, gasto zero. Eles pegam uma comissão, claro, por isso. E fechou, você recebe o seu royalty, né? E aí, com不過, se eu disse até o comboтраço, foi, foi, Gatheram, port curso. E aí, com chu heights tropical.